Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos e sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus E sente que eu perca dinheiro e perca amigo Eu só não quero perder Tua presença Tua presença E não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo no secreto da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença Tua presença é o meu remédio Jesus Tua presença é o meu remédio Jesus Que eu perca dinheiro e perca amigo Eu só não quero perder Senhor Eu não posso perder Tua presença Vem nos inundar Com a Tua presença Oh Deus Oh Deus Senhor Queremos mais Tua presença Tua presença